Meu Negro é um filme dos artistas brasileiros Aline Mota e Ricardo Aleixo, realizado em 2021. Sou o que quer e você pensa, um negro branco. Acompanhado por uma voz que ressoa no ar e declama o poema homónimo de Ricardo Aleixo, um corpo realiza uma performance no topo de um edifício de uma grande cidade do Brasil. Ao carregar em si a expressão poética, o corpo transforma-se no seu recetáculo e criador. Do papel, a poesia transporta-se para a voz, da voz para o corpo. A partir do corpo, a poesia reconstrói-se. A partir do corpo, o corpo transforma-se no seu recetáculo.